Só quem já viveu, atrás das grades, já sofreu Sabe que é a dor de uma saudade Longe da alfabrinha, longe do caminho Olha o que ele me fez com o pino Ai, não se ameceu, quem já sofreu, atrás da grade Longe da alfabrinha, longe do caminho Olha o que ele me fez com o pino Agora está fora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará Ele resolve os problemas e vai quebrar a salgela Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará Ele resolve os problemas e vai quebrar a salgela O inimigo disse que não tem mais jeito Jogando, caçoando e dizendo que acabou Você O inimigo disse que não tem mais jeito Jogando, caçoando e dizendo que acabou Agora está fora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará Ele resolve os problemas e vai quebrar a salgela Agora está na hora de se libertar, Jesus está chegando com seu alvará Ele resolve os problemas e vai quebrar a salgela Ele resolve os problemas Ele resolve os problemas e vai quebrar as salgela Ele resolve os problemas sem Tinder Se关aram, Jer Видima, kontrollaram Ele resolve os problemas